Eu sou filho do Rostnaldo Rinaré, quando eu costumo me apresentar em diversos, eu digo sempre assim, a poesia eu herdei de um amigo de fé, um companheiro de jornada, a quem é a palma de fé, sou filho do todo elista Rostnaldo Rinaré. Então, a poesia está na minha vida desde a minha vida, gente, desde a minha vida. Olha, a literatura minha também não está dissociada de gente, não está avisando a gente. Eu tive que acreditar que sempre teve esse papel de crítica, de reflexão, de pressão, de prazer. Então, eu leio de tudo, desde coisas mais fantasiosas, coisas fantásticas, até uma literatura mais artivista, como a gente diz, que é a arte, por causa desse papel de ativismo e de luta. Então, a literatura sempre foi do vídeo, sempre foi conectada com o nosso tempo. Há muitas histórias, a gente vai ter uma pesquisa sobre o cordel, de pessoas que não tratavam cordelistas para contar a história deles, para melhorar a opinião pública, por exemplo. O cordel sempre esteve alinhado pelo prestígio que ele sempre teve com o povo, com essa popularidade do cordel. Então, hoje, o cordel continua com essa função. No meu caso, uma das minhas grandes lutas, quando podemos dizer assim, é esse protagonismo feminino. E a gente afrontou nessa invisibilidade histórica que as mulheres têm sofrido dentro dessa estrutura que a gente vive, que é a sociedade patriarcal. Dentro do mundo inteiro, a gente tem as mulheres apagadas da história. Mulheres que tiveram seus nomes tirados de grandes invenções, de grandes feitos. E no cordel não foi certo. As mulheres também foram apagadas da história do cordel. E aí, uma das minhas mudas é essa, por esse espaço de protagonismo, para jogar luz nos trabalhos dessas mulheres. E é por isso que eu criei um selo chamado Cordel de Mulher. O que é o Cordel de Mulher? É um selo, mas também é um coletivo, que reúne mulheres cordelistas do Brasil inteiro. E aí a gente fala das obras das mulheres, coloca essas obras em destaque, faz eventos para essas mulheres. É um grande movimento. Escrita. É um grande movimento.